Não consigo meditar. Essa é uma das frases que eu mais ouço quando eu começo a falar sobre meditação. Muita gente ainda tem um certo preconceito com meditação, achando que isso é uma coisa muito hippie ou muito espiritual. Ou tem aquela imagem de que meditação é coisa de gente entre aspas zen e que sentam de pernas cruzadas no meio da natureza e ficam lá imóveis por uma hora, sem pensar em nada. Mas essa imagem tem tantos mitos que eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. Eu lembro que quando eu comecei a praticar yoga, eu ficava muito frustrada nas aulas, porque na hora da meditação eu simplesmente não conseguia parar de pensar. Enquanto a professora falava para imaginar um céu azul com as nuvens limpando e lá lá lá, a única coisa que eu conseguia pensar é como minhas pernas estavam formigando e as minhas costas doendo. No primeiro podcast que eu gravei, eu contei para vocês um pouquinho da primeira vez que eu consegui meditar de verdade, que foi naquela apresentação de música indiana. Isso aconteceu num momento em que eu não estava tentando, eu não estava fazendo nenhum esforço para silenciar a minha mente. Eu só fechei os olhos e fiquei prestando atenção na música. Enfim, se você quer saber a história do que foi essa meditação, volta lá no primeiro episódio que eu contei para vocês. Mas o que eu quero dizer é que o estado meditativo, não é algo que você precisa ficar fazendo muito esforço para chegar. Muito pelo contrário, parece que quanto mais a gente tenta silenciar, mais pensamentos vêm na nossa cabeça. E aqui tem uma outra questão que eu acho que é a mais importante falar. Essa ideia de que você vai ficar sem pensar é um grande mito. Você nunca vai ficar sem pensar, porque o trabalho da sua mente é pensar, então ela nunca vai ficar vazia. A grande sacada da meditação é que você tem mais controle sobre os seus pensamentos. Você escolhe quais são os pensamentos que você quer se aprofundar e quais são aqueles que você vai deixar embora. Meditar é uma habilidade que você desenvolve, assim como qualquer outra. Eu gosto de fazer um comparativo com andar de bicicleta. Quando você é criança e você começa a aprender a andar de bicicleta, no começo você usa as rodinhas e não sabe muito bem como andar. Às vezes até leva uns tombos, se rala inteiro. Mas com o tempo você tira as rodinhas, vai aprendendo a se equilibrar melhor. E quando você vê, você já está andando de bicicleta, ouvindo música e tirando selfie, tudo ao mesmo tempo. Mas para chegar até lá, você precisa de prática e persistência. Com a meditação é exatamente a mesma coisa. Na primeira vez que você tentar, você vai sentir agitação, suas pernas vão formigar, suas costas vão te incomodar, seu braço vai começar a coçar. Vai acontecer de tudo para tirar a sua atenção. E isso é normal. Na segunda vez, talvez ainda seja um pouquinho difícil, mas na terceira já vai ser mais fácil e assim por diante. Até que vai chegar um momento que você não vai mais conseguir ficar sem a sua meditação. Eu digo isso porque foi o que aconteceu comigo. Hoje a meditação faz parte do meu dia a dia. É como escovar os dentes, é algo que eu faço todos os dias inquestionavelmente e que não tem mais como ficar sem. E quando eu digo que eu medito todos os dias, não quer dizer que eu fico lá sentada por uma hora meditando todo dia. Às vezes eu acordo atrasada de manhã e tudo que eu tenho são cinco minutos. Às vezes não é nem cinco minutos, às vezes eu tenho um minuto. Mas esse minuto que eu paro, fecho meus olhos para me aquietar de manhã, por mais insignificante que possa parecer, faz toda a diferença no meu dia. E é a mesma coisa à noite. Eu percebo que quando eu tiro uns minutinhos para silenciar antes de dormir, sem celular, sem ler livro, sem nada. Às vezes é cinco minutinhos que eu paro para fazer minha meditação antes de dormir e eu percebo que eu durmo muito melhor. O mais engraçado da meditação é que no começo parece que você não percebe tantos benefícios assim no dia a dia. Quer dizer, pelo menos para mim foi assim. É claro que depois da meditação, de fato, eu sentia uma sensação de bem-estar, mas eu não estava percebendo como isso estava efetivamente impactando o meu dia. Foi quando eu parei de meditar por um tempo que eu percebi que eu comecei a ficar mais irritada de novo. Eu perdi a minha paciência facilmente. Eu voltei a sentir ansiedade, eu tinha dificuldade de me concentrar. Coisas que a prática de meditação já tinham me ajudado a lidar melhor. E aí, depois disso, depois que eu percebi, tive essa grande sacada, eu voltei a meditar e depois eu nunca mais parei. Inclusive, essa época foi quando a gente começou a nossa viagem de van. Eu acho que a minha prática de meditação foi o que manteve a minha sanidade durante esses seis meses que eu morei dentro de uma camper van. Nessa época, eu não estava conseguindo praticar muito yoga, porque primeiro que o espaço dentro de uma van é super limitado. E segundo, que em alguns lugares que a gente estava passando, ou estava muito frio, ou estava chovendo, então eu não conseguia nem praticar yoga fora da van. Então, nessa época, eu acordava super, super cedo e a primeira coisa que eu fazia era pegar meu aplicativo de meditação. Colocava ali dez minutinhos e todo dia eu tirava esse momento pra mim, pra silenciar. Acho que essa foi a melhor decisão que eu tomei durante a viagem. E a meditação nada mais é do que estar no momento presente. Quantas vezes você não foi de um lugar ao outro e nem percebeu como chegou lá? Às vezes, a gente fica tão no piloto automático que nem percebe quem são as pessoas que estão cruzando o nosso caminho, quais são as coisas que tem ao nosso redor. Tudo isso porque a gente fica tão imerso nos pensamentos, apegados ao passado ou pensando no futuro, que a gente deixa de aproveitar o momento presente. Então, tendo dito isso, eu quero falar que existem várias formas de meditação, sem ser aquela imagem que a gente tem da pessoa na postura da flor de lótus, de olhos fechados, no topo da montanha, meditando. Você pode meditar caminhando, por exemplo. Então, você percebe ali o ritmo dos seus passos, você percebe os seus batimentos cardíacos. Tem gente que medita cozinhando, quando você está ali, olhando pra panela, misturando a sua comida e você percebe o cheiro que está vindo, você percebe a temperatura que está no ar. Você está ali naquele momento presente. Tem gente que medita desenhando ou tocando um instrumento musical ou ouvindo uma música ou cantando mantra. Existem várias formas de meditar. Como eu disse, a meditação é você estar no momento presente, consciente daquilo que você está fazendo. Então, aqui eu queria dar algumas dicas pra você que está começando nessa sua jornada da meditação pra tentar tornar a sua prática um pouco mais fácil. Então, a primeira coisa é você procurar um lugar que você não vai se incomodando. Pode ser na sua casa mesmo, fecha a porta, avisa o pessoal que mora com você pra não te incomodar ali nos próximos 10, 20, 30 minutos. Ou vai pra natureza, vai pra um parque, pra uma praia, pra um bosque. Algum lugar perto da sua casa que você esteja perto da natureza. Ou pode ser até no teu trabalho, se você for se trancar no banheiro e tirar um minutinho pra ficar lá dentro, sozinho, só aquietando a sua mente. O importante é você estar num lugar que ninguém vai te incomodar. Então, é importante que você fique confortável. Você pode meditar em pé, você pode meditar sentado numa cadeira, sentado no chão, sentado em cima da sua cama. E não precisa até de pernas cruzadas, você pode estender as pernas. O importante é que você realmente esteja confortável com o seu corpo. Porque se você não está confortável, você começa a meditar, e aí começa a doer as costas, doer os ombros, as pernas começam a formigar. E aí você não consegue trazer a sua atenção pra prática. Então, não precisa fazer nenhum gesto específico com as mãos, nem nada disso. O importante apenas é que você mantenha a sua coluna alinhada. Por isso que eu indico, assim, de você fazer sentado numa cadeira, ou se for sentar no chão, apoie as suas costas na parede, por exemplo. E aí, quando você achar a sua postura confortável, você vai fechar os olhos e começa prestando atenção na sua respiração. Sente a sensação do ar entrando pelas narinas, preenchendo seus pulmões, saindo de novo pelas narinas. Tenta perceber o caminho que o ar faz dentro do corpo. Fica ali só percebendo essas sensações. E aí, depois de um tempinho, você vai perceber que o pensamento vai surgir. E, gente, isso é normal. Acontece com todo mundo. O importante é você não se apegar ao pensamento. Você entende que esse não é o momento de pensar nisso. Então, você não mergulha dentro desse pensamento. Porque, às vezes, vem lá o pensamento. Ah, eu tenho que ir no mercado. Hum, no mercado eu vou comprar pão. Nossa, mas acabou também o sabão. Nossa, esqueci de lavar a louça hoje. E aí, quando você vê, você já está muito longe. Então, quando acontecer isso, deixa o pensamento vir, mas ele vai embora. E depois de um tempo, vai vir outro pensamento. E tudo bem, você observa ele e deixa ele ir embora de novo. Com o tempo, esse espaçamento entre um pensamento e outro vai ficar um pouquinho maior. E quando você receber um pensamento, vai ser um pensamento mais assim no sentido de um insight. Ou uma resposta para algo que você está buscando. Coisas nesse sentido. E é isso. Você pode praticar pelo tempo que você quiser. Pode ser um minuto, cinco minutos. Não importa. Não precisa começar meditando uma hora por dia, todos os dias, porque você não vai conseguir manter isso. Uma coisa importante é você encontrar um tempinho na sua semana que funcione para você. Se for uma vez por semana, é melhor do que nada. Se der certo duas vezes ou três vezes, não importa. Veja o que funciona para você. Quando você começar a praticar, você vai gostar tanto. Eu te prometo. Que você vai querer aumentar o tempo de prática. E vai chegar um momento que você vai estar meditando todos os dias. Isso porque você vai começar a perceber os benefícios no teu dia a dia mesmo. Você começa a ter mais consciência das coisas que você fala. Você começa a ter mais consciência do que você pensa, das suas ações no dia a dia. Você começa a sentir mais calma e menos ansiedade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui para finalizar esse podcast é que vale muito a pena você se dedicar a essa prática. Se dedicar a tirar esse tempinho que é um tempo que você está com você mesmo, com mais ninguém. É um momento que você está ali para ouvir o teu coração, para estar com você mesmo. Aproveitar a sua própria companhia. E lembre-se que a meditação é prática e é uma habilidade que você vai desenvolvendo aos pouquinhos, como tudo na vida. Espero que essas dicas tenham te ajudado na sua jornada meditativa. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou até sugestões sobre outros assuntos, escreve para mim que eu vou adorar continuar essa conversa com vocês. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Um beijo! E aí E aí Amém.